E aí pessoal, eu estou aqui no SEL, aquele mapa novo E os ADMs do server estão chamando para eu andar de helicóptero com eles aqui, então eu estou indo lá Se não ficam quietos, então nem dá para falar Aí vamos dar uma volta então Eu não sei onde eles vão me levar Mas aí está dando para vocês verem o lago do sul do mapa aí e toda a região Olha só, tem dois pilotos e tem um com a arma aqui atrás Ele vai pousar aqui Ele vai pousar no CPQ Não sei se apredecemos, eu vou ficar aqui no shopping mesmo Eles devem estar passando arma um para o outro ali E aí, estamos voltando já Vamos ver onde eles vão me levar Você conhece me, b****? Gente, onde você vai? Então, o que vai acontecer aqui é que você vai sair de um helicóptero E eles vão ter cerca de 20 segundos antes de que eles paracotarem depois de você E aí eles vão te cumprir, ok? Então você melhor ir a ejecta agora, mano Eu posso levar todos nós Você pode ter uma chance de correr Ele mandou eu pular do chopper Porque eles vão pular atrás de mim E vão tentar me matar lá no chão Eu tenho 10 segundos para correr Vamos ver se eu vou conseguir Nossa, velho, eles já pularam Não me... Nossa Foi 5 segundos Eles vão me pegar Nem vou tentar levar o paraquedas para mais longe Que nem vai adiantar muito O chopper está voltando, velho Vai ter mais um ainda Vamos, cacete Estou chegando no chão já Aí cheguei E eu saí correndo Rápido Vamos ver se eles me pegam Eita Pelo menos eles estão errando as balas E aquele lá vai me pegar Nossa, estou escapando ainda, velho Já estou longe deles Acho que sacanagem O chopper está atrás de mim Cacete Chope fila pute Vamos lá.